Do Mindelense, mais um campeonato regional. A equipa encarnada fez a festa novamente, desta vez na terradeira, a partida do campeonato, frente ao eterno rival, o derby. As duas equipas estavam separadas por dois pontos. Quem ganhasse faria a festa, mas no caso dos encarnados, um empate chegava e foi o que aconteceu. A partida terminou 100 golos para a festa dos Leões da Rua de Praia. Último jogo do Soncento Superliga, o jogo do título de campeão regional de futebol sénior masculino, época 2022-2023, estádio municipal completamente cheio para assistir ao jogo do título. O Mindelense procurava vencer pela sétima vez consecutiva e o futebol clube derby regressar às conquistas. A última foi em 2014 e neste jogo, ao contrário do Mindelense que precisava de apenas de um empate, a equipa de Pepa Ramos precisava obrigatoriamente vencer. Um jogo bastante equilibrado, mas sem muita intensidade na primeira parte, o Mindelense procurava impor o seu jogo, mas os Dragões da Praça Estrela, sempre atentos à movimentação do Mindelense, que conseguiu criar a primeira situação de perigo aos 28 minutos, cobrança de um pontapé de canto e aí cabeceia para fora. Com dificuldades de parte a parte em aproximar-se da baliza contrária, o jogo ia sendo disputado no meio campo, sem que nenhuma das formações pudesse criar algum lance de perigo real, até aos 45 minutos, quando o Rodrigo recebeu o passe de matcha, mas o remate do avançado do derby passou mesmo a roçar o posto da baliza de Ken. Neste que foi o último lance de perigo da primeira parte. De regresso ao intervalo, pouca coisa mudou na abordagem do jogo, o derby foi o primeiro a aproximar-se da baliza adversária, mas Rodrigo não conseguiu finalizar o lance da melhor forma. Aos 32 minutos, livre de Rambé, defesa de Ken para canto. Cinco minutos depois, os azuis e brancos voltaram à carga, mas o melhor marcador da prova não conseguiu aproveitar a oferta de Rambé, Toy atrapalhou-se com a bola e não conseguiu fazer o golo extremamente importante para o derby. E até o final da partida, as duas equipas iriam beneficiar de uma oportunidade cada. Primeiro o mindelense no lance da combinação entre Mika e Bish, o atacante dos Leões da Rua da Praia, a rematar para a defesa atenta de Landirson. O derby respondeu logo de seguida por carro. O médio do derby tentou de longe surpreender Ken, mas o guarda-redes estava atento. Com este empate, o mindelense soma 31 pontos, mais dois que o derby e segue-se hepta campeão de São Vicente e volta a confirmar o seu estatuto de maior vencedor da história do Campeonato de São Vicente. E o título de campeão foi celebrado e festejado por todos, principalmente pelos adeptos que acompanharam a equipa durante toda a época futbolística da ilha, que termina no próximo fim de semana com a disputa da Taça de São Vicente. O mindelense termina o São Centro Superliga com 31 pontos, fruto de nove vitórias, quatro empates, uma derrota e uma diferença positiva de 15 golos. Mais um campeonato para o mindelense. Apesar de ter perdido o campeonato, o treinador do derby, Pepa Ramos, faz uma boa avaliação da temporada. Do lado do mindelense, mais um título ganho. O primeiro para o jovem treinador, Américo Medina. Miki, para o técnico encarnado, foi uma caminhada difícil, mas o resultado valeu a pena. Foi simplesmente incrível o meu primeiro título como treinador, campeão, logo para o mindelense, considerado o maior, considerado não, sendo o maior clube de Capo Verde. É um orgulho enorme. Foi uma caminhada bastante dura, o meu jogador. Sem encher a boca de poder para nenhum lado. Boa, tive uma competição interna muito forte dentro de mindelense, onde é que os jogadores. Acabava a puxar para os jogadores e Boa, acabava que tem uma equipa extremamente competitiva. Então, este acabava a facilitar a vida porque treinos é intensivos, jogo é intenso e este dá sempre tudo o que é que é de poder para a equipa de mindelense. E as horas de uma hora de salva, alguma dedicatória? Dedicatória, sim. Primeiro, minha família e meus amigos. Depois, para toda a minha carreira que eu vou fazer. Foi um campeonato, dia da noite, um campeonato assim na São Vicente. Dois jornadas, definitava que três equipas, que a possibilidade de ser campeão. Mas acaba por vencer o suspeito que estou, mas eu estou a dizer que é mindelense. É o ano consecutivo de ganhar, não é fácil de trazer lá. Mas não estou ali de lutar, já no próximo ano, lutar outra vez para o mesmo jogo que eu tive. Esse jogo de hoje, não tenho tentado de tudo. Mindelense teve essa estrutura lá bem organizada defensivamente. Nunca consegui fazer gol. Novo, como treinador, uma comunidade da Dona Lina, esse futebol. Tenho que agradecer o derby, fez a oportunidade que os damos. Nunca consegui dar o que eu queria, que era vencer a São Vicente Superliga. Mas não estou ali para lutar outra vez. Não estou ali pronto para aceitar qualquer proposta. Del derby, que é a grinha sem clube contar. Pronto, pés, pronto. Contas finais do São Vicente Superliga. A classificação. Mindelense campeão, 31 pontos, mais 2 que o derby, que ficou, claro, em segundo. Na terceira posição, o campeão nacional, neste caso, a campeã académica. 28 pontos, Amarante, excelente campeonato. Neste regresso ao primeiro escalão, 23 pontos, quarto lugar. Na segunda metade da tabela, Batuque, 17 pontos, quinto lugar. Castilho, 11. Falcões do Norte vai disputar a Liga Ilha. E Ribeira Bote cai para a segunda divisão, de onde tinha vinto.